Tiago, você tem quatro livros, né? Tem algum deles que você acha que é indispensável os homens lerem? E se sim, qual? Boa, dois. O primeiro deles é o Pílulas de Realidade, em que eu trago 50 tapas na cara literários, que eu diria, que é um livro, né? Então, assim, cada pílula você vai saber alguma coisa que você não sabe sobre o que é ser homem, sobre como funciona a cabeça das mulheres, como as mulheres operam, a visão macro sobre dinheiro, a visão macro sobre relacionamento, a visão macro sobre superar a sua ex, que é material de um outro curso meu totalmente por fora. Cara, você vai entender o seguinte, nesse primeiro livro, que é o Pílulas de Realidade, é o básico, é o básico pra você não ser pego de calça curta, pra você ter uma vida excelente, pra você começar a pensar na tua vida com mais racionalidade. Cabeça de cima, não cabeça de baixo. E o outro livro que pra mim é indispensável é o livro da Sede Flegs. Que eu peguei 35 comportamentos femininos. Caramba, bastante, hein? Bastante, que são nocivos pra um relacionamento. E eu não só expliquei qual que é esse comportamento, como eu também mostro como que você identifica esse comportamento na mulher que você tá junto ou tá conhecendo. Como eu fiz um negócio maior ainda que eu nunca vi ninguém fazendo, eu coloco uma escala de perigo. Por quê? Porque se eu chegar pra você com 35 opções e falar qual que é melhor pra você, você não vai saber qual que é melhor. Então a partir do momento que eu pego, com a minha experiência, com a minha base, com o meu estudo, e eu coloco uma categorização de qual red flag é pior se comparado com a outra, dá uma margem pro cara. Então ele vai ver assim, puta merda, essa aqui, se acontecer, eu tenho que separar da mulher. Essa aqui, se acontecer, eu tenho que observar pra ver se repete. Entendeu? Então tem que começar pelo Pílulas de Realidade, e tem que começar pelo livro das Red Flags, que tá lá no meu site, tiagochutes.com. Pô, não consigo acessar o site, vai no Instagram, me manda um DM lá no arroba tiagochutesoficial, me chama lá que eu te mando, entendeu? Então... . . . . . . . Obrigado.